Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui falando diretamente da seletiva do Mundial de Warcraft X3. Francis da Áustria contra X-Lord, mais conhecido nas bandas do Brasil como X-Lord. Vamos jogar aqui pela sobrevivência. A tabelinha está na tela aí para vocês. Está acompanhando aqui, né? Então, fora de gameplay, melhor de três, valendo! Francis, jogador de Orc contra X-Lord, jogador de Undead. Esses dois aí, se quisessem se classificar para o Mundial, vão ter que vencer três séries hoje. E que nós teremos destilado pelo Francis! Está levantando o Warmill, pode ser Farser Grunt? Não, vai ser Blade Master Grunt com possibilidade de jogar com Versaquer ou Headhunters. Jogar a longa distância. Em começo, o X-Lord está cheirando aqui com Death Knight. Muito bem, então, senhoras e senhores. Hoje o dia vai longe, hein? Hoje o dia vai longe. Hoje tem seis séries para narrar e fechar os seis classificados do Mundial. Até agora, quatro classificados do Mundial definidos. Nós temos Fortitude e Call of War na Ásia. E temos Happy e Starbuck na Europa. O último americano tentando uma vaga é o James. Vai jogar o G saindo de Mirror. Gosto, gosto, gosto. Esse jogo é interessante. Lembrando que Mirror agora dá dano, né? As tropas de um jogador estão sob ataque. Olha lá, boa sorte, Spark. Vai perguntando no chat também. Ou se alguém aí já passou por algum problema de Warcraft 3 fechar do nada, avisa aí como resolveu. Às vezes é até aplicativo do banco. Às vezes... Sei lá, se pode ser alguma coisa com placa de vídeo. Warcraft 3 é maluco, velho. Essa é a real oficial do jogo. Warcraft 3 é uma maluquice. As tropas de um jogador estão sob ataque. GK já pega level 2, Aura, Play de Massa também, level 2 e Garra de Ataque. Interessante. Mais dano. Play de Massa, ele fica feliz. Play de Massa está fazendo o campo dos mercenários. Uma cidade está sob ataque. E o Death Knight acaba encontrando essa movimentação deste lado. Três Berserkers, três Red Hunters. Uma acaba sendo pego lá no fundinho. O Blood Master já está começando a ameaçar um pouquinho o DK. É, mas vai conseguir matar pelo menos um garoto por aqui. O Red Hunter é bem fraquinho, né? Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Poucos hits, ele já pode morrer. Por isso que precisa de uma boa proteção para criar um espaço e ele ficar mais protegido. O Farcear acaba sendo muito bom nisso, né? Tem o Farcear e tem dois lobinhos. O Blade Master não consegue fazer uma proteção tão boa. As tropas de um jogador estão sob ataque. E o X-Lord vai aproveitando isso e, ó, corre, auto-ataque, corre, auto-ataque. Vai chegar a menos de 100 de vida. Pode mandar um Coil. Olha lá, o Blade Master protegendo com o corpo. O famoso Body Block consegue agora salvar. Do outro lado, o X-Lord agora vai tentar dar uma farmadinha com os Goals. E tenta pegar o Level 3. Já chega na Tier 2. As tropas de um jogador estão sob ataque. Agora vai fechar o campo. Mogul, o Ardiloso. E segundo herói, teremos Shadow Hunter. E ele está indo para Tier 3. Vão ser três heróis. Vai ser aí Taurin como terceiro herói para o Orc. Vai fazer uma composição mista de três heróis que funciona de uma forma legal contra Goals. O Blade Master sendo um bom DPS. Shadow Hunter dando aquele suporte. E o Taurin fazendo a linha de frente. Normalmente, com três heróis, o Orc tem uma boa condição. Quanto mais você passa, mais o jogo vai indo em direção ao Orc. Opa! Encontra aqui algumas informações. Será que ele consegue fazer? Eliminação. Ele não pegou a kill, mas dois Goals acabam morrendo para o X-Lord. Isso acaba ajudando lá para frente o Orc. São dois Goals a menos que ele vai ter que lidar. Para as brigas do meio e do final do jogo. Vai fazer o campo. Taurin afastando aí. Pega o level 3. Ele vai para Mirror. Mirror level 2. Agora são duas ilusões. Vai tentar forçar para cima do Death Knight. Death Knight. Death Knight acaba preso. Será que ele vai conseguir sair? Consegue sair. Tomou mais um Hex. Vai, finaliza. Finaliza. Conseguiu. Death Knight cobrado. Passou um pouco caro, né? Perdeu um Grunge. Perdeu um Head Hunter. Mas matou o Death Knight. O Death Knight level 3 leva muito tempo. Muito tempo para reviver. Agora vai forçar para cima do Lich. Alô. Alô, X-Lord. X-Lord. Mais um Hex. Dois Heróis eliminados. O Orc brilha por aqui. Nice demais. Quem diria? Quem diria? X-Lord. Não está conseguindo desempenhar tão bem, cara. No ano passado, ele se classificou para o Mundial. Vencendo o Starbuck. E no Mundial, ele perdeu para o Hipposaurier. Acabou sendo desclassificado pelo Hipposaurier. Uma match que acabou nem sendo transmitida, porque estava rolando simultaneamente com outras. Há algum tempo, o X-Lord já está pipocando em campeonato. Não está conseguindo ir tão longe. Mais como antes. Vamos aí. Abrir de expansão. Mas, só de ser transmitido pelo Forcão, já sabe que tudo pode acontecer. Dark Ranger, terceiro herói. Duas estátuas. Está revivendo. Está revivendo. Os dois heróis estão lá. Isso abre espaço agora para o Francis abrir uma expansão e agora fazer bilhões de unidades. Tem um bestiário. Tem um quartel. Fazendo um aprimoramento de Berserker. Vai dar mais vida. Para os Headhunters. Está aí. Digi-evolução. Mais vida. Pode ganhar até mais velocidade de ataque. Ativando o modo Persec. X-Lord. Já tomou suas primeiras invertidas. Francis está aqui. Vamos ter terceiro herói? Por enquanto, não. Sem terceiro herói, o Paulo encaixaria bem. Mas, Blade Master com o Mirror já pode tentar fazer uma linha de frente. Mas, lembrando que Mirror pode tomar Dispel pelo Destroyer. Então, acaba sendo... Meio que... Facilmente neutralizado. Então, é de 52. O que você quer fazer, meu amigo? Antes, dá um check por aqui. Viu que não tem expansão? Já está faturando lá a Mina de Ouro há algum tempo. Ele pode forçar agora a briga desse lado. Forçando o X-Lord a vir se defender. E garantindo mais tempo para a expansão, né? Pressão para cima das unidades. Talvez ele já perca um Berserker. Mas, forçou o Teleporte. Ainda não quer brigar. Quer esperar mais exército ainda. Vou para o Scroll. Vai fazendo alguns upgrades. Wind Rider. Ainda não está em uma posição forte contra o Undead. Conseguiu segurar o Early Game. Mas, ainda não é o suficiente. Para que... O Undead não tenha pressão durante uma briga. Ainda tem muita mana. O Elite, chegando no level 3, pode ameaçar facilmente o exército básico. Está produzindo o máximo de exército que ele pode. E o X-Lord vai descobrir que tem expansão levantada. Cai igual para aqui. Olha a pressão. Direto para cima das unidades básicas. Enquanto isso, o Fratz está tentando mirar para cima dos Destroyers. Já elimina um. Está indo para cima do segundo. Tem uma curinha. Mantém ele de pé. Wind Rider vai ajudando aí no meio desse processo também. Tem dano para caramba. Consegue limpar com dois Urubus. Terceiro já está sendo focado por aqui. Destroy. Terceiro. Urubu. Abre. Mirror Image. Agora não tem como neutralizar fácil as ilusões. Bom momento aí para o Orc. Vai tentar mirar para cima do Elite. O Elite está sofrendo muito dano. Aquele crítico vagabundo. Pega por aqui esse críticozinho. O jogo está bom, Fratz. E está vindo com o Taurin. Agora terceiro herói. Rendendo a expansão. Elite está no chão. Do pó ao... Ele voltou. E vai retornar por meio da taverna. Muito bem. Começo de jogo complicado para o X-Lord. Perdendo três heróis. Ele está focando em comer o exército do Orc. Com muito dano mágico. Com Dark Ranger. Levanta muito esqueletinho durante uma briga. Mas o problema é que os heróis não estão conseguindo se manter muito bem. O Orc caiu na espalhada. Exatamente. Olha aqui. Olha aqui. Mais uma estatua. Mano. A situação está monstruosa. A situação está monstruosa. Está favorecendo muito. 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 Esse tal de Francis aí, velho. Porta com mais um Destroyer. Dois Destroyers já eliminados. Agora o Blade Master. Abre ilusão tranquilo, hein? Agora ele abre tranquilo. E olha o dano, olha o dano, olha o dano. Tentando mirar para cima de aqui. Agora mira para cima do Death Knight. Trocou o alvo. Está tentando só fugir com as unidades. Está perdendo muito exército ainda. Mas o X-Lord tem muita dificuldade de lidar com os heróis, né? Taurin está com vida cheia. Blade Master está enchendo muita paciência. Mata mais um Destroyer por aqui. E agora a briga de Dota, de 3v3, 3 heróis. Olha a movimentação. Para cima do Death Knight. Já teve que receber aquele Slowzinho. Aquele Frost Armor violento. O X-Lord não está conseguindo manter as pontas contra esse Orc. Já está expandido. Que não para de fazer exército. A situação está boa. Só que o Shadow Hunter está sem mana, né? Shadow Hunter sem mana não é Rex, né? Taurin ainda não conseguiu chegar no level 2 para ter aquele... Aquele Stompzinho bonito. Olha aí, ó. Mirou para cima do Death Knight. Death Knight, Death Knight. Quanto tempo você vai durar por aqui? Rapaziada, tem que começar a proteger melhor os unidades. Porque o X-Lord está fazendo repulisso. Olha quanto boneco ele está conseguindo fazer a eliminação. Quanto esqueletinho ele está abrindo. Prontz está muito indo sedento, né? Para cima dos heróis. Se ele abre uma eliminação de herói, aí sim o bicho pega. Está faltando esse level 2, cara. Esse Taurin de mana cheia está sendo uma complicação danada. Prontz está com muito gold também. Ele podia chamar os mercenários só para ajudar aí no meio do pagode, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pega level 5. Mirroir! Mirroir! Olha quanta ilusão, meu amigo! Olha quanta ilusão, Taurinzinho. Acaba sendo focado. Tinha mais um scroll para manter as pontas. Ele não pega level 2 de jeito nenhum. Não pega level 2. Não pega level 2. Vai conseguir eliminação ainda não. Taurin acaba sendo focado mais uma vez. Ele vai ser afastado antes de pegar o level 2. Vai estar mirando por acima do Lich. O Lich vai tomando mais um dano. Aquela curinha. Alvadora! Parece que está com um gold para caramba, velho. Ele tem que abrir mais uma construção de produção. Ou chamar mercenário, velho. Ele poderia ter chamado mercenário. Ele está 100% focado em micrar. Está nervoso o rapaz, talvez, hein? Eu estou sentindo que ele está nervoso. Não está acreditando que está conseguindo fazer algo tão inédito assim. Calma! Respira, Francis! Respira, respira, respira! Está vencendo o melhor jogador da Alemanha. Mas isso daqui é teste de resistência também para a X-Lord. Ele está punindo os seus pequenos erros. Você está com o Red Hunter fora de posição? Ele vai lá e cobra. Opa! Aí perdeu o Death Knight. Já quitou a X-Lord. Perde a primeira partida. Francis abre 1x0 contra o X-Lord, velho. Quem diria? Quem diria, velho. É X-Lord pipocando. Não pode perder mais uma. Não pode perder mais uma nessa série. Vamos entrar em um minuto. Vamos entrar em um minuto no próximo lobby aí. 1x0, Francis! Onde vai ser o Mundial em Dortmund, na Alemanha? 1x0, 1x0, 1x0. Mesmo lugar. Mesmo lugar, Adem. Dessa vez eu não vou. Eu vou narrar daqui do Brasil. Vai o Pacto e talvez mais alguns outros brasileiros. Olha lá, galera. Está falando que tem que nerfar mais ainda o Orc? Rapaz, rapaz. Rapaz, pleno domingão. Os caras metendo... Metendo essas polêmicas. Passou de cerveja e salsicha? Não, é porque este ano não vão ter streamers dentro do evento. Aparentemente, todo mundo que vai até o... A organização não vai liberar PC para os streamers, não. Então, eu vou narrar daqui mesmo. Vamos lá! É, Malvoy! Que isso, velho! Que surpresa, né? Que surpresa! Que surpresa! O A0, Francis. Calma, agora ele tem que tranquilizar, né? X-Lord é... É das antigas, cara. O cara é macaco velho. Já jogou bilhões de campeonatos. Se tem um moleque emocionado do outro lado, é muito capaz dele desabar. O Francis tem quantos anos? Não tem essas informações. Não tem essas informações na página da Likipédia dele. Jogador da Áustria aí. Ele, inclusive, é um dos melhores jogadores de 4v4, né? Ele está em segundo lugar, só atrás do Hitman. É isso? É. Olha lá, ó. Jogador de alto nível! Alto nível! 2v2 ele também joga? Não. Tá. Mas olha aí, ó. Está representando, velho. Está representando! E nós teremos aqui Farsir e Altar Atrasado. Altar Atrasadinho! Altar Atrasadinho! Crypt Lord? O Max Lord já jogou algumas vezes de Crypt Lord. Já teve Crypt Lord aí nas mãos dele. Ele é um jogador que, diferente de Rap, diferente de outros players, ele faz algumas coisas diferentes. 4x4 só quer dizer que ele é carregado por três caras como tu trazendo os 4x4 6x6 por esses dias como assim não tem 6x6 profissional velho 6x6 profissional não tem 4v4 muito menos o último campeonato de 4v4 que teve foi uma modalidade lá da da liga chinesa olha aí já tá tentando abrir campo da expansão sem levantar muito besourinho no early game what normalmente faz primeiro esse campo para levantar um monte de besouro velho cara isso aqui é um espaço enorme para o farcear ficar punindo né velho pô não tem exército direito cadê os besourinhos ele tá dando insta expansão rápida insta expansão rápida sem sem ter uma um pouco de unidade para fazer o campo rápido para proteger para não se instalar punindo velho isso aqui é o último qualifar não isso aqui é o último dia da seletiva fechada dois segurados tá usando os lobinhos para macetar por aqui cancelado francis tá enchendo muita paciência e lembrando ele tá indo para full tier 2 ele tá metendo full tier 2 por aqui será que ele consegue derrubar xlord não cancelou xlord não cancelou velho ele acaba de perder isso daqui sem recuperar os recursos ele deixa a partida o francis espancou o xlord com somente um herói ele nem fez nenhuma unidade só fez o farcear velho o poder da zika real o deminossar falou não o farcear não conseguiu punir de repente PUM xlord eliminado velho caramba velho que que foi isso o francis venceu na primeira partida e na segunda o xlord meteu um louco velho pô crypt lord dá para ir fazer o campo inicial desse jeito? dá mas pô você não vai ter muito bisourinho por isso que na maior parte das vezes você vai para crypt para crypt lord que tem a mapa com bichinhos no mapa ou que você faça o primeiro campo e daí você levanta dois bisourinhos de cada vez e ainda alguns esqueletos daí você faz muito rápido você consegue proteger você consegue cercar o farcear ficou livre batendo em tudo que ele podia velho xlord acabou não quero mais rapaz velho meu senhor amado francis está aí vivo no campeonato vai enfrentar o halk e agora teremos dice e razermoon daqui a pouco para vocês isso e aí